E com relação a nossa quinta reunião pública extraordinária, como a gente não cumpriu os prazos, tivemos aqueles prazos especiais previstos no nosso regimento, então nós temos que ratificar aquelas decisões da nossa quinta reunião pública extraordinária. Inicialmente, eu questiono se algum dos diretores gostaria de fazer algum relato, alguma coisa especial. Não tendo isso, eu acho que eu deveria ser... Não há pedido de sustentação oral? Não há nenhum pedido de sustentação oral? Não há pedido de sustentação oral? Então, não havendo pedido de sustentação oral, gostaria de saber se algum diretor ou procurador geral gostaria de se manifestar com relação a alguns daqueles processos que foram colocados na nossa quinta reunião pública extraordinária da ANEL? Não. Não? Nenhum? Bom, nesse caso, então, eu solicito unicamente e submeto a vocês a ratificação dos votos proferidos naquela reunião. Então, coloco em votação. Voto pela ratificação dos encaminhamentos proferidos. Eu também mantenho o processo que eu relatei e voto também, ratifico o voto no processo que foi relator do doutor Juliano. Eu mantenho o meu voto anterior. Ok, eu também ratifico os dois votos proferidos naquela reunião extraordinária. Com isso, então, ficam ratificadas as decisões tomadas relativas à pauta da nossa quinta reunião pública extraordinária.